Oi gente, aqui é a Ana. Oi gente, aqui é o Rick. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai conversar. A gente não tem roteiro, a gente nem tem um tema delimitado, a gente só vai sentar e vai conversar sobre... Vida. É, sobre... Vida. É. Eu acho que uma das coisas que as pessoas mais gostam de conversar quando eu faço o resumo do mês, ou coisas assim, é sobre os meus relatos da minha vida de solteira, minha vida de terapia. E eu acho interessante a gente conversar sobre, porque, sei lá, eu só vejo vídeos mais curtinhos no TikTok falando sobre. Nunca é uma conversa mais elaborada. Obviamente que eu não sou consumidora de podcasts e videocast, então eu não sei como é que é esse universo. Sim. Mas eu gosto de falar sobre a minha experiência de, tipo, ah, como eu tô me desafiando a sair de casa, me desafiando a conhecer lugares novos. Pra quem não sabe, eu moro perto de São Paulo, mas eu nunca vim aqui desbravar a cidade e, tipo, aprender a andar de metrô, sabe? E uma coisa que eu tenho feito nos últimos meses, desde o meio do ano passado, é me esforçar pra aprender, e tenho aprendido, graças a Deus. Ah, sabe mais que eu. Não, não, mas aí você é daqui, você não tem como... Eu não sei andar de metrô direito. Sabe sim. Eu só sei das linhas que eu percorro. Ah, mas eu também, eu não fui pegar em todas as linhas também, eu fui nas que eu precisava. Mas ela sabe. Enfim, tenho aprendido isso e... É uma coisa que... Até certo ponto eu achava que eu precisava de companhia pra fazer, que eu não podia fazer sozinha, que eu não seria capaz de aprender a fazer sozinha, e é muito interessante chegar nesse tipo de conclusão, porque acho que às vezes a gente esquece da pessoa que a gente sonhava que a gente queria ser quando a gente tava no ensino médio. E quando a gente tá aqui agora, eu vi um vídeo disso, inclusive, falando assim, nossa, você tá na vida que você de muito tempo sonhou. Aí eu do ensino médio, aí eu do ensino médio pensava, nossa, assim, obviamente que tem discrepâncias, aí eu do ensino médio sonhava em trabalhar na Capricho, mas em São Paulo. Ai, cara, é isso, entendeu? Só que eu... Sabia eu que as revistas iam ser extintas? Não. Não. Mas ainda assim, tipo, eu sonhava que eu estaria numa cidade que eu gosto, numa cidade que eu poderia passear. Obviamente que eu não tô em São Paulo morando, mas é um acesso fácil que eu tenho, ou não. Então, é um... É algo que eu queria já, e que agora, se eu paro pra pensar, nossa, o que a eu de 2015 queria? Aí eu falo, nossa, uau! A eu de 2017 não queria isso. A eu de 2017 queria estar lá no Paraná, morando em Curitiba, trabalhando lá, graduada lá. E talvez um dia isso aconteça, eu não vou deixar limitado, mas... É muito interessante ver como a gente consegue realizações, a gente nem percebe, por causa que a vida não para pra gente refletir. Vamos fazer uma pausa na vida, pra eu refletir sobre as minhas conquistas, e aí ela continua. Exatamente. Como você se via em 2000 e... Sei lá, 2016? Olha, tópico de terapia, tópico de terapia. Doutora Fernanda! Como eu me via em 2016? É, tipo, como que o Rick de 2015 e 2016 imaginava o Rick de agora? Tá. Eu acho que, assim, o Rick de 2015 e 2016 já tava com um pensamento e uma cobrança muito grande em, tipo, eu preciso ser adulto, porque fiz 18 em 2015, 2015, de fato. Fiz 18 em 2015 e aí eu já entrei na faculdade, nesse mesmo ano, e aí eu já fiquei me cobrando, assim, do tipo, não, você precisa ser adulto. Eu já trabalhava. Nossa, eu entrando na faculdade foi... Nossa, eu me cobrava demais. E também, tipo, já entrei nesse âmbito faculdade de trabalho em um relacionamento, né? Então, tipo, sei lá, eu acho que eu amadureci muito rápido, sabe? E as coisas que talvez eu poderia ter aproveitado, vamos dizer assim, nessa parte mais... Início da juventude. Você foi pra farra quando você era novinho? Não foi em cervejada, amigo. Nunca fui em cervejada. Nunca fui em cervejada. A gente ainda tem cara de novinho, eu vou te levar em uma cervejada. Não, obrigado. Gente, não. Eu cresci num ar que era colocado muita expectativa em você acertar em tudo, né? Tanto é que, tipo... Doutora Fernanda Lowe? Até hoje eu preciso acertar em tudo. Se eu não consigo acertar... A gente não se permite errar. Exato. E quando a gente erra, a gente pega um chicote e faz assim, pá, nas costas. E é isso que a gente aprende com a terapia, de que se eu... Vamos supor que eu faço uma coisa que eu tenho muita vergonha. E que eu... Nossa, puta merda, errei. Eu tento... Hoje em dia eu consigo fazer isso, mas antigamente eu não conseguia. Eu penso... Eu realmente penso em você. Eu falo, nossa... Se o Rick tivesse feito isso, eu iria tacar a pedra nele igual eu tô fazendo comigo mesma? Aham. Eu tô me julgando tanto? Por que que... Eu faria isso com ele? Nossa, você tem que pensar assim. Eu não faria isso com você. Tipo, nossa, ela errou um logo no design que ela fez e foi publicado. Oh, meu Deus. Na hora, eu tô filha da mãe. Você fez errado, você não devia. Você devia ter prestado atenção. Você aprendeu na faculdade que revisão é tudo. E aí eu paro e penso, nossa, mas se o Rick tivesse errado, eu teria feito isso com ele? Ou eu teria falado, não, tudo bem, a gente ajusta. E vida é que segue. O mundo não explodiu porque você errou uma logo. É, então... Nossa, sim. É algo que eu tenho praticado muito pra conseguir ser mais gentil comigo mesma. Aham. Que é algo que eu tenho muita dificuldade. Eu consigo... Eu consigo ser muito acolhedora com você, com os outros amigos que eu tenho na internet e tudo mais. Mas quando chega na hora de ser comigo, na hora que eu faço alguma coisa errada e eu devia me abraçar, eu falo não. Aqui é... Chicotada. Chicotada. E não é certo, porque a gente tem que conviver com a gente a vida inteira. Por que a gente vai se traumatizar, se chicotada? Tem uma frase que, tipo, sempre martela na minha cabeça, que eu não sei de onde eu vi, se é de livro, não sei. Mas é literalmente isso, a gente vai conviver com a gente pela vida inteira. Então, o melhor lugar pra gente ter paz e ter calma é dentro da nossa cabeça. Sim. E se a gente não faz isso dentro da nossa cabeça, como a gente vai ter paz em relacionamento, em relações de amizade... Se a gente não consegue ficar confortável com a gente, como que a gente vai deixar outra pessoa também ser confortável na nossa companhia? Exato. Se a gente não é confortável na nossa companhia... Faz muito sentido. Eu falei isso no meu vídeo passado, inclusive. Ah, lá. Desse rolê de estar com a minha cabeça confortável. E aí, eu acho que, enfim, são muitos processos que a gente passa. E aí, pegando ainda aquele tópico do tipo, ah, como eu me via, eu me via morando sozinho, eu me via em um relacionamento estável, eu me via, tipo, uau, o pica das galáxias... Ô, você é? Em design, não sei o que, tipo, trabalhando numa puta empresa... Você é? Sim. E aí, eu paro pra pensar e, tipo, nos últimos tempos, eu consegui isso. Então, eu consegui morar sozinho, eu consegui ter um relacionamento longo, eu consegui ter... Você é pica no trabalho. Sou pica no trabalho. Só que, aí vem... Da mesma forma que a gente... Como eu posso colocar isso? A gente imagina o futuro... Segura o Júnior. Da mesma forma que a gente imagina o futuro. Lá, quando a gente tinha 18 anos, tipo, você isso, isso e aquilo. Quando a gente chega, nesse momento, a gente, vivendo a vida, a gente não se dá conta que a gente já conquistou essas coisas, a vida, ela parece que entrega outras expectativas pra você e parece que fala, opa, o caminho vai mudar. Ou, opa, isso aqui já foi realizado. E qual é o próximo passo? Isso me lembra muito do de Enrolados. Quando... É... Nossa, Disney. É, quando o... Se virou a vida. Ah, tá. É, tipo, tem uma hora que eles estão conversando ali e, tipo, assim, a Rapunzel fala, e se... E se... Beleza, realizei esse sonho, e agora? E aí o José Bezerra fala, e agora você busca outro sonho. Você busca... Sim. Exato. Sabe? E eu acho que é muito interessante porque esse processo em que... Assim, é necessário. Eu gosto de fazer isso todo fim de ano, pra ser bem sincera. De pegar e refletir sobre, né? Como é que tá a minha vida, se ela corresponde ao que eu imaginava, etc. Porque eu acho que isso agrega um valor. Sim. Porque senão a gente não vai enxergar tudo aquilo que a gente conquistou. Porque a gente tá tão ocupado vivendo e pensando no futuro e sendo imediatista, etc. Que a gente não para pra pensar, nossa, olha onde eu já tô. Uhum. Sabe? Olha o tanto de coisa que eu já vivi, que eu já conquistei. E isso, eu acho que dá um pouco de... Eu tenho problemas em encontrar valor em mim mesma. Então, isso pra mim é um assunto. É de... Isso agrega valor pra mim. Tipo, eu falo, nossa, eu sou capaz. Eu consegui. Sabe? Era algo que eu morria de medo de não conseguir. Que o Matutei noites e noites, achando que não ia dar. E deu. Então, tipo, é algo que me dá uma hypezinha. Tipo, nossa, você... Olha só, você consegue. Tá vendo? Olha, você não queria provas? Olha aqui a prova aqui, entendeu? Então, tipo, no ano que a gente foi na Bienal do Rio, pra mim, na minha cabeça... Ai, eu de 2016, quando fui na Bienal do Livro de São Paulo pela primeira vez, nunca que eu teria sonhado que eu conseguiria ter ido, sabe? Então, tipo, é algo que a vida adulta conseguiu me proporcionar e que, tipo, hoje eu reflito e falo, nossa, massa, consegui viver isso. E agora? O que vem? Sabe? Me dá um ânimo gostoso. Sim. E eu acho que é aí que tá um ponto muito importante dessa clareza que a gente precisa ter e desse abraço, né? Então, por exemplo, você falando agora, eu vejo que você se abraça mais do que eu me abraço. Porque eu não consigo. Ai, eu tento! Não. É diferente, eu tento. Eu não consigo, tipo, enxergar, pô, consegui isso, isso, isso e aquilo. Porque a tópicos do off, do bastidores. Porque você achava que já era esperado de você? Que já era esperado de mim. Que já era o mínimo. E exatamente isso, que, tipo, já era o mínimo. E isso não tem valor. E não tem valor. Porque já era esperado. Então, se eu alcancei aquilo, não, beleza, show. Foi... Ai, amigo, mas assim, eu acho que isso muito... A tabelinha é um tique, sabe? Eu acho que isso tem a ver muito com aonde... qual que é a sua realidade, sabe? Porque, tipo, por exemplo, eu não moro em São Paulo. E eu sei que pra morar aqui é uma paulada de aluguel, é uma paulada de gasto com comida, mercado, etc. Então, quando eu vejo vocês, meus amigos daqui de São Paulo, conquistando isso, pra mim é um negócio que, tipo, caralho, ele consegue. Sabe? Porque pra... Hoje em dia, hoje em dia tudo é caro. Hoje em dia você não consegue comprar um apartamento com tranquilidade, num valor legal, igual você conseguiria 30, 40 anos atrás. Um carro, a mesma coisa. Então, quando eu vejo uma pessoa próxima de mim, na minha idade, que tem uma profissão que é igual a minha, conseguindo fazer isso, eu falo, cara, ele é foda. Ele sabe o que ele tá fazendo. Então, tipo, eu acho que muito da forma como a gente vê isso é porque a gente já tá condicionado a isso. Você viveu a vida inteira aqui em São Paulo. Sim. Entendeu? Então, o dia que você for no interior, você vai estranhar. Quando você for me visitar. Ah, eu vou falar, eu quero morar no interior. Você vai estranhar. Vai ser a própria Hannah Montana. Olá, Nova York! Olá! A Avenida Paulista! Eu acho que isso que é, talvez, também o gostoso de ser adulto. O quê? Não digo que é gostoso, tá, gente? Porque ser adulto é uma merda. É, assim, ó, a gente fala dessas partes boas, mas, por exemplo, a gente não pode deixar escapar de que, por exemplo, ano passado foi um ano de muito aprendizado pra mim. Eu vivi coisa pra caramba, mas eu também levei muito burro da vida, tá? É, eu não fico compartilhando porque não diz respeito só a mim. Então, tipo, né, vou deixar baixo. Mas eu levei uns bons tapas da vida ano passado, ano retrasado. Então, a gente fala dos momentos bons porque eu acho que é isso que é importante a gente levar com a gente. Sim. Sabe? Eu acho que levar o positivo, levar o momento feliz, o momento de acolhimento, as experiências positivas. E as que não foram positivas, levar como, beleza, o que eu aprendi disso aqui? Como um aprendizado. Exatamente. Exato. O que é o gostoso de ser adulto? Que eu te cortei e falei que a vida também é difícil. Não, eu acho que é o gostoso de ser adulto porque você realmente vive as coisas na pele. Você não imagina como você era mais novo. Então, tipo, vai, eu pegando um Rick de 18 anos, eu imaginava que eu teria um trabalho legal, eu imaginava que eu teria, sabe, que eu moraria sozinho. Era uma imaginação. E quando você vive isso diariamente e você pensa, pô, eu estou morando sozinho e tenho novas dificuldades, eu tenho novos desafios, é gostoso você viver isso, mas ao mesmo tempo não é gostoso. É muito cansativo. É muito cansativo e tem momentos que realmente você para e pensa de literalmente soltar o microfone, tipo, drop the mic, pá! Porque às vezes a vida exige muito da gente. É, e em todos os aspectos. Tem momentos que tudo acontece ao mesmo tempo. Era isso que eu ia falar. Tem momentos que tudo acontece em pequenas parcelas. Ah, não. Comigo sempre foi de uma vez só. Ah, comigo... Você está vendo a minha vida neste momento? Não, não. Uma coisa que eu não esperava é que as coisas quando vêm... Vêm. Não vem um probleminha em uma área da minha vida. Caralho. Vem em todas. Podem ser problemas de tamanho diferente, pode ser de dimensão diferente, mas eles vêm na mesma enxurrada. E se tem uma coisa que eu não estava preparada para a vida adulta, era isso. Exato. Era uma coisa que eu olhava e falava, nossa, mas por que as pessoas... O que que impede o adulto de ser feliz? Aí a gente descobre. Você entra na vida adulta e você fala, ah, entendi. Mas se a gente for parar para refletir o que a eu de... Assim, questão de relacionamento, etc. A eu de 2016, 2015, esperava, não ia, tá? Porque essa era uma versão, assim, muito iludida. Hoje eu consigo perceber que era uma visão, assim, completamente avoada da minha cabeça. Que ali sim eu era ingênua e eu não tinha vivência nenhuma de mundo. Na minha cabeça eu estaria casada com 22 anos. Eu teria meu primeiro filho até os 27. E eu estaria vivendo o mesmo dia. Eu não tinha perspectiva do que eu estaria fazendo depois de casada. Eu não tinha perspectiva de que se eu estaria trabalhando ou não. Se eu estaria viajando ou não. Mas, assim, viagem sempre foi um sonho meu. Então isso sempre está presente em qualquer sonho. Mas, no quesito relacionamento, foi algo que foi, assim, um banho de água fria. Foi um banho de água fria porque eu estou solteira. Eu não tenho filho. Eu não tenho nenhuma perspectiva de quando eu vou casar. Eu estou muito frustrada em relação ao relacionamento. É um tópico hipersensível que eu já falei horror e a terapia. Então, está sendo uma jogada interessante porque eu sinto que você só consegue se autoconhecer quando você é obrigado a conviver com você mesma. Quando você é forçado a isso. Porque, tipo, lá na minha cidade eu não tenho tantos amigos próximos. Você é o mais próximo que eu tenho. E a gente conversa todo dia. A gente se liga todo dia. Então, eu tenho que passar muito tempo comigo mesma dentro da minha cabeça. Então, é nesses momentos que eu me permito me conhecer. E, tipo, olhar. Beleza, eu gosto disso. Eu acho que isso me apetece. Não, então tchau. Sabe? E eu também me permito experimentar outras coisas. Quando a gente estava conversando, nossa, os caras retratados nos livros, com um tanquinho sarado. Eu fico, tipo, ah, pra mim isso não fede nem cheira, sabe? Mas, pra mim, por exemplo, um cara que... Aquilo que a gente estava conversando. Um cara que conseguiu alberguer do colo. Pra mim, isso é assim, ó. Maravilhoso. Exato. Precisa ter um tanquinho? Não. Então, tipo, é algo que eu me permito admitir. Antes, eu pensava, não, eu tenho que gostar do padrão. Sim. Porque ele é o padrão. Então, quer dizer que eu tenho que gostar dele. Só que hoje em dia eu fico... Não gosto de padrão. Mentira. Não, você entendeu. Tanquinho. Sim, sim, sim. Tipo, Ali Hazelwood, sabe? Então, eu acho que a gente só consegue se conhecer de verdade quando a gente se encontra encurralado com a nossa própria companhia. É tipo, a gente é a nossa sombra, tá ligado? Yes. E aí você pensa, tá, e agora? O que eu faço com isso aqui? E aí você vai testando. Então, é uma jornada que eu não achei que eu ia viver agora. Eu achei que eu já tinha resolvido isso, mas aparentemente não. Então, aparentemente eu fui muito influenciável na minha adolescência e eu pendia muito pro que os outros queriam, porque eu queria me encaixar na rodinha. E a consequência disso foi, eu reprimi o que eu gostava e o meu estilo e o meu jeito. Eu morri de... Até hoje em dia isso acontece, mas eu morri de vergonha de saber que as pessoas sabiam que eu gravava vídeo pra internet. Eu morria de vergonha. Então, é algo que hoje em dia eu fico, ah, a pessoa sabe, ok. Ah, vim seu vídeo. Muito bom, parabéns. Então, tipo, só agora que eu consigo ficar confortável com essas coisas sobre mim, que são coisas sobre mim. São gostos, valores, expectativas, jeitos que... Oh, boa. A gente devia ter pensado nisso antes. Calma aí. Só não esbarra, né? Oh! Peraí, vamos virar. Pera. É, não esbarra. Eu sou meio... Eu vou só ficar apoiando aqui. Isso. Perguntar. E é isso, eu acho que é algo que só você ser obrigado a conviver com você mesmo, que é interessante de descobrir. Porque eu acho que, por exemplo, eu posso trazer o tópico de relacionamento? Quando você sai de um relacionamento... Pode. Eu acho que quando você sai de um relacionamento, você sai muito... E agora? Quem sou eu? Quem sou eu sem essa pessoa? O que é a minha vida sem essa pessoa? E quando eu saí do último relacionamento que eu me enfiei, eu descobri muitas coisas sobre mim. E uma delas foi que, tipo, eu vou ter que conviver comigo mesma. Pra eu conseguir curtir minha companhia e não precisar ficar dependendo de outras pessoas pra fazer isso. E eu vou confessar, isso não é um exercício que você faz uma vez e pronto, acabou, resolveu. É todo dia. É todo dia. E eu confesso que eu tenho muita dificuldade. Isso é um tema que eu já falei aqui antes, que é o rolê de você sair sozinha. Fazer as coisas sozinha. Quer ir num bar sozinha? Vai. Quer ir num restaurante sozinha? Vai. Quer ir no cinema sozinha? Vai. Eu tenho algum tipo de bloqueio que não me deixa fazer isso. Você sabe do meu rolê. Então eu fico tipo, gente, mas o que que precisa ser o estralo? Sabe? Eu me coloquei. Eu fui na festa junina, por exemplo. Nossa, foi ótimo. Mas agora eu já me sinto retraída de novo. Tipo, ai, será que... Será que eu... Será? Ai, tipo, eu penso, nossa, beleza. Quero ir tomar um café num lugar diferente. Ai, mas será quando chega a hora? Então, tipo... O que que falta pra eu... Pra virar a chavinha e eu falar, vou. Entendeu? É, eu acho que assim, eu trazendo uma perspectiva, eu saí de um relacionamento muito longo. Então eu tô nesse momento, assim, do tipo, quem é o Rick, né? O que eu sou, o que eu quero. E eu tô descobrindo isso e não é fácil você descobrir isso. Tipo, é literalmente o que você disse. Você não descobre de um dia pro outro. É literalmente todo dia você descobre uma parte e, de repente, parece que você dá três passos pra frente e uns dez pra trás. Então aí você vai e volta nesse autoconhecimento seu. E é muito difícil mesmo você parar pra pensar em você. Enquanto você estava acostumado a pensar... E se doar. Exato. E se doar pra outras pessoas. Exato. Isso não só no âmbito de um relacionamento amoroso. Mas talvez de uma relação familiar, de uma relação entre amigos. De amigos, sim. Então quando você se dá conta, tipo, opa, estou sozinho. E agora? Em companhia, realmente. E agora, quem sou eu? Você entra nesse vórtice do tipo, literalmente, quem sou eu? E aí que muitas vezes vem essas famosas crises, né? Do tipo, o que eu quero pra minha vida? Não sei o que eu quero pra minha vida. Então eu acho que é um ponto que me pega muito atualmente. Você acompanha meus rolês, né? Então é algo que eu tô descobrindo ao mesmo tempo que eu estou vivendo. E aí eu volto naquele tópico. É isso que a vida adulta nos dá. Você descobre enquanto você vive. E basicamente, gente, não é aquela fantasia que eu tinha quando era adolescente. De que, opa, tem um problema. Pausa tudo o que eu tô fazendo. Vamos resolver. Não. Tem um problema e você tem que resolver o problema. Você tem que ir no mercado ao mesmo tempo. Você tem que pagar um boleto. Você tem que entregar um trabalho. É uma coisa que... Não para. Não para. E aí por isso que... Medicada, ela é ótima? Talvez. Mas eu acho que dentro disso tudo e desse aspecto aí de relacionamento, é muito isso. É a gente encontrar na nossa solitude o que o relacionamento deixa como uma solidão. Mas eu acho que é muito enriquecedor. Eu acho que é uma coisa que ninguém pode tirar de você no final. Porque eu acho que o ato de você se conhecer... É igual eu tava falando com o meu rolê de conseguir encontrar valor em mim. Né? E por que eu sou merecedora disso? Então, uma coisa que eu tenho visto é que exercitar essa coisa de se priorizar e de se conhecer e conhecer quem você realmente é, as partes boas e as partes ruins também, é muito você se dar uma chance de você encontrar esse valor. E você se firmar nisso, no sentido de... Ai, uma pessoa... Ai, por exemplo, eu não gosto do cara do tanquinho. Mas aí vem uma pessoa e fala... Ai, mas cara de tanquinho é maravilhoso. Se fosse eu de alguns anos atrás, que eu falava... Ah, não, realmente, concordo. Mudo minha opinião completamente pra caber naquela outra pessoa. Sendo que hoje em dia, eu acho que quando você descobre mais sobre você, você se permite... Você se permite argumentar de volta. Ai, que bom que você gosta. Mas eu gosto da pessoa que consegue emergir no colo, por exemplo. O exemplo... Então, tipo, você consegue se defender. Querendo ou não dar uma opinião, você tá se defendendo dela. Então, você fica mais convicto de quem você é e do que você gosta. Ai, mas eu amo verde. Ai, mas o laranja é tão mais bonito. Ai, mas eu prefiro verde. E tudo bem. Sabe? Eu acho que você consegue criar essa noção de que você não precisa concordar com tudo que falam e pra outra pessoa gostar de você. Exato. Sabe? No off, gente, até me expondo, ela tá sendo minha grande professora nisso, tá? Eu tô? Tá. Porque eu tô nesse processo do tipo... Não que eu seja influenciado, né? Influenciável. É do tipo, ah, eu gosto da cor verde. A cor laranja é mais bonita. Eu falo, não, realmente, a cor laranja é mais bonita. Mas eu passei muito tempo do meu desenvolvimento entre, tipo, o adolescente e o adulto... Tentando caber em caixinhas que a minha personalidade, o Rick, não cabe, sabe? Então, eu acho que, tipo, isso pra mim tá sendo um grande aprendizado. Do tipo, eu falar, não, eu gosto de verde. Não, mas você tem que gostar do laranja. Ai, que pena. Que pena. Que pena. Porque eu não gosto. Aí. Eu queria ser... Por isso que você tá sendo minha professora. Mas, amigo, uma coisa é eu virar e falar isso com você. E outra coisa é eu falar com outra pessoa que tem uma personalidade diferente da sua. Porque eu ainda me sinto muito intimidada com pessoas que são um pouco mais autoritárias. Então, com a pessoa que chega meio que... Ó, você vai gostar desse aqui, ponto final. E eu fico, tipo, tá bom. Então, tipo, ainda é um exercício. Não é uma coisa que, tipo, você faz uma vez, como eu falei, e já vira a chave nunca mais. Então, é um exercício diário. Mas eu acho que... Eu tento ver isso de uma forma positiva. Esse ato de você se conhecer e ter as experiências por si só. Sim, é muito bom. Eu acho que... É muito bom. É bom... É solitário. É solitário. Isso é inevitável. É solitário. Você vai sentir falta de companhia. Você vai sentir falta de proximidade. Mas é como eu falei. É igual estudo. Ninguém consegue tirar de você. Ninguém consegue abrir teu cérebro e tirar isso de você. Uma vez que você cria suas convicções, o rolê da consciência da Riley, que a gente tava falando, a gente assistiu Divertidamente 2. Por isso que a gente tá com todos pesquinhos. Depressão. É... Por isso que... É a noção do ser, que eles chamam. Ciência do ser, lá da... Do Divertidamente. Que é isso. A gente consegue firmar nossas convicções. Consegue firmar o que a gente gosta. E usar isso como base. Pra gente conseguir ser a gente. Porque é isso que vai delimitar o que é a Ana Karu e o que é o Rick. As nossas diferenças. Porque a gente gosta de coisas diferentes. A gente é muito igual em muita coisa. Mas a gente também é diferente em muita coisa. Até pra gosto de... Homem. Homem. Que vai ser um tópico desse vídeo. É... Mas eu acho que, tipo, num geral é isso, assim. Viver é cansativo. Mas viver é algo que... Eu tenho essa batalha na minha cabeça, assim. Que eu fico, tipo... Pô, viver é cansativo. Eu fico igual a diva. Eu não sei. Mafré? Mafé? Ai, não lembro o nome dela. É uma que faz o podcast E é Nóia Minha? Não sei quem é. Pesquisem. É uma grande diva que viralizou no Twitter. Que ela fala das blogueiras. Falando assim. A blogueira fala... Ai, eu tenho uma novidade pra contar na terça-feira. Ai, eu sei quem que é. E eu tô assim. Ela é Nora, da Rita Lee? É? Ai, é alguma coisa assim. É aquela... Da franjinha. Da franjinha, do cabelo escuro. Isso. Sei quem que é. Que ela fala... Se quiser soltar na quarta. E eu tô assim nesse momento, sabe? Da vida. Tipo, a gente quer saber mesmo? Então, eu acho que esse é o ponto da adultice que a gente chega. Que quando a gente talvez fique, né? Eu ainda não estou confortável com a minha própria companhia. Isso é um aprendizado. Isso é um exercício que a gente tem que fazer. Eu acho que nunca ninguém está confortável com a sua própria companhia. Mas quando a gente atinge um estágio que eu vejo que essa diva atingiu. Do tipo, eu tô de boa aqui. Com os meus gatos. Tô de boa aqui. Fazendo meu podcast. Falando sobre as minhas noias. E se quiser soltar na quarta. Tá tudo bem. Entendeu? Então, tipo, é algo que... Sei lá. Às vezes, pegando nisso. E trazendo essa perspectiva do adulto. Essa perspectiva do... O que a gente imaginava quando mais novo. O que a gente tá vivendo como adulto. Quebra muito isso do que, tipo... Ser adulto é só você literalmente agir. Se quiser soltar na quarta. Tá tudo bem. Entendeu? E eu acho que não é uma coisa que, tipo... Eu acho que é uma coisa que só vem com a idade. Porque eu lembro... Só vem com a idade. Por exemplo, já foi tópico na terapia, inclusive. Como eu era mais nova. Eu sempre mudei muito de cidade. Quando eu era mais nova. Eu ia sempre escola nova. Então, a minha tendência sempre foi me adequar às outras meninas. E ao que elas gostavam. E etc. Pra daí sim... Ser aceita. Então, eu nunca pude exercitar essa coisa da adolescência. Que quando você tá adolescente, você descobre as coisas que você gosta. Você vai atrás do que você gosta. E etc. Eu não tive muito isso. Então, a eu de hoje em dia só consegue ter esse senso de... Nossa, eu faço o que eu quiser. Eu vou ser... Vai vir alguém reclamar do meu estilo aqui pra mim? Na minha casa? Não. Não. Ah, Ana Karu, mas eu não... Tá bom. Antes eu me deixava bater muito pela opinião alheia. E eu acho que só vivendo a vida adulta que eu comecei a ficar... Foda-se. Porque sou eu que pago as minhas contas. Eu comprei essa roupa e eu gosto dela aqui. Então, eu acho que muita coisa vem com a vida adulta. É que você não consegue aprender quando você é mais novo. Eu acho. Não sei. E que você também idealiza quando você é mais novo. Que tudo vai ser perfeito. E nunca é nada perfeito. Até... Eu acho que trazendo um tópico bem rápido. De vocês que assistem os vídeos da Karu. Ou os meus que eu estou voltando. Talvez vocês possam enxergar a nossa vida... Eu enxergo isso numa ótica quando eu consumia. Ainda consumo. Mas antes de eu entrar na internet. Criar conteúdo e tal. Que eu vi assim... Nossa, essa pessoa lê tantos livros. Que vida maravilhosa que essa pessoa deve ter. Nossa, essa pessoa está tão bonita nesse vídeo. Por mais que a gente conscientemente saiba... Que a vida real não é essa. Inconscientemente a gente está sendo totalmente setado. De todos os lugares. Instagram, TikTok, YouTube. Do que a gente precisa ter essa vida perfeita. E isso é muito do que a gente... A gente é que geração. Sempre me perco. Quer dizer? A gente é uma mistura. A gente é zilênio. A gente teve infância sem internet. Mas a gente tem referências e memes. E a gente sabe o que é e-mail. E etc. Tá. E eu acho que mistura esses dois mundos. Né? Que... Como eu posso explicar isso? A gente... É igual um meme que eu vi no Melted Vídeos. Nascemos muito tarde para comprar um apartamento. E nascemos muito cedo para aprender a fazer dancinha do TikTok. A gente nasceu no momento certo para trabalhar PJ ganhando dois mil reais. Entendeu? Então, para a gente, tudo é muito complicado. Sim. É tipo, tudo muito... Mano, por quê? É sempre uma crise existencial que a gente tem. De qualquer decisão. De qualquer coisa. A gente sempre pensa... É muito a ansiedade do Divertidamente. Que desenha diversos cenários. E tenta se precaver com todos eles. Com todos eles. Mas eles, no fim, não acontecem. Não acontecem. E acontece tudo diferente. Sim. E ó? Mas eu acho que, tipo, trazendo uma visão mais positiva... Porque eu vou ser o contraponto nesse momento. Eu acho que, por mais que a gente seja esse meio termo, né? Entre o Millennial e o Zillennial. A gente conseguiu pegar muito dos dois mundos. Sim. Eu acho que a gente não nasceu na tela. Igual as crianças aqui de hoje em dia. Eu, pelo menos, tive uma infância que eu pisei na Terra. Eu me machuquei pra caramba. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que é bom ter as duas referências. Porque eu consigo calibrar isso de alguma forma. Eu acho que, pra mim, é muito mais difícil com a internet. Porque eu já sou muito mais viciada. Mas, por exemplo... Sei lá. Eu acho que me... Ai, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei como é que eu consigo colocar isso em palavras. Mas, no sentido de... Conseguir equilibrar as duas referências. Justamente por ter vivido disso e vivido disso. Sabe? Eu consigo... Eu acho que, pegando o que você quer dizer... Se você assistiu divertidamente, é como se juntasse naquele globinho a tristeza e a alegria. Que ele fica de duas cores. É, exato. É o milênio e a geração Z que ficam se contrapondo. Então, só pra vocês entenderem o questionamento que eu quis trazer aqui. A gente se preocupa muito em como a gente vai, sei lá... Se apresentar ao mundo. Se apresentar ao mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente se cobra que estamos com quase 30. A gente não tem uma casa própria. Entendeu? Mas, sabe por quê? Isso aí já vem de outra cobrança. Cobrança. De outras pessoas que não viviam na mesma época que a gente vive. Mas, vem de uma geração... Vem de uma geração que tinha mais acesso a isso. Que tinha mais acesso a isso. Hoje em dia, não tem como, né? Exato. Mas, eu acho que pra mim, na verdade, a pressão vem mais pra casar. Casa própria nem tanto. Acho que porque... Acho que vem muito da influência das pessoas mais antigas. Mas, também de como você foi criado. Porque eu sempre morei de aluguel. Porque eu vivia me mudando de cidade. Então, casa própria nunca foi algo de... Nossa, estamos almejando. A família está juntando dinheiro pra construir uma casa. Nunca foi algo muito palpável. A gente chegou a ter casa própria e tal. Mas, nunca foi algo muito visível, assim. Não era uma meta clara. Então, hoje em dia, pra mim, eu sinto mais uma pressão de entregar bisnetos pros meus avós. E netos pra minha mãe. Do que, tipo... Sabe? Casa própria, sabe? Então, até porque a primeira coisa que minha avó me pergunta quando eu visito ela... Não é se eu já estou juntando dinheiro pra comprar uma casa. É se eu conheci algum gato. E é assim que ela fala. Então, eu acho que são pressões diferentes, obviamente. Mas que... Minha avó casou com 23 anos, 22 anos. Minha mãe me teve com 27 anos. Eu já estou fazendo 27 anos. Logo, logo. Entendeu? Então... Mas, ironicamente, uma das coisas que minha avó falou pra mim quando eu me mudei pra cidade que eu tô agora foi... Não casa cedo. Ah, porque a diva, ela sabe como é difícil. Aproveita a vida. E hoje em dia, tipo, eu vejo... O quão caro é ter filho. Sim! Aham! Então, tipo... Não é algo que eu tô almejando logo cedo, sabe? Eu mal consigo cuidar de mim. Imagina de uma criança. Exato. Então, tipo, pra mim é algo que a gravidez, a adolescência vai continuar por uns bons anos, entendeu? Mas... A vida adulta é divertida. Eu acho que se for passar... Se for pra ser... Se passar uma mensagem positiva... É divertido. É que é divertido. É perrengue atrás de perrengue? Sim, mas é um perrengue que você olha pra trás depois e você ri. E você ri, exatamente. Entendeu? Eu posso dizer, assim, tipo... Da minha vivência, essa questão de expectativa que você trouxe, tipo... Ah, eu quero dar netos. Né? É muito... Cara, é muito diferente uma visão pra uma pessoa que é LGBT. Sabe? Do tipo, assim... Meus pais sempre colocaram essa visão de que eu sou o único homem, né? Dentro do seio familiar ali entre meu pai e minha mãe. Tenho duas irmãs. Então, meio que eu era a esperança em levar o nome da família pra frente. Né? Eu... Então, mãe, pai... Tem uma notícia. Meia noite te conto segredo. E aí, tipo, eu cresci muito com essa pressão. Do tipo, eu preciso ter uma namorada. Eu preciso ter filhos. Eu preciso casar. Nossa, sério? Aham. Até o momento que, tipo, eu me dei conta que eu falei... Ih, mona, eu sou gay. E aí... Meu, parece que toda aquela concepção de seio familiar que a gente tem mudou na minha cabeça. Tipo, assim... Literalmente, parece que eu quebrei um copo e o copo fez assim. E aí eu fiquei... Tá, o que o Rick quer? Né? E assim, até um ponto que, tipo, eu comecei a desejar muitas coisas pra minha vida baseadas em uma relação heteronormativa, heterossexual. Então, casar, morar junto, ter uma família feliz, a família Doriana, obviamente. E, tipo, isso é super possível, sabe? E eu consegui viver isso. Sei lá, nos meus últimos dois anos, eu consegui ter, tipo, meio que casar, né? Ter uma família com os meus doguinhos. Sim. Só que, de repente, tudo acabou. Tudo bem, tudo certo, vida continua. E aí, como uma pessoa LGBT, tipo, isso poderia me frustrar muito, mas é algo que eu consegui realizar. E é algo que, tipo, eu coloquei uma pressão tão grande em mim lá atrás, pensando, não, preciso dar netos pros meus pais, que hoje minha mãe e meu pai brincam até. E aí, Rick, vai me dar algum netinho? Eu falei, vou sim. É, a Magal. E você já tem, inclusive. E meu pai hoje, enfim, eu tenho uma relação muito legal com meu pai agora. Mas meu pai hoje, ele brinca. Esses dias antes de você chegar, ele tava aqui na terça instalando coisa pra mim. Ele falou, cadê minha netinha? Aí eu, netinha? Ele é, a Magali. Aí eu, ah, que bonitinho! Entendi. Então, assim, as coisas mudam muito, sabe? E eu acho que é muito diferente essa perspectiva, porque quando eu entendi, opa, sou um homem gay, não preciso ter essa pressão, essa expectativa que a família põe. Foda-se, sabe? Então, esse lado, pra mim, tá muito bem resolvido. Tipo, casar, um dia vem aí. Eu acho que é, então, é difícil de falar. Você viveu isso, mas nada te impede de viver mais uma vez. Exato. A vida não para. A maior banho de água fria que eu levei na vida foi no... Porque eu tinha uma ideia muito romantizada, né? De que um amor é um amor pra vida. Ai, eu tenho isso aí. Vai encontrar a sua pessoa e é só aquele amor da sua vida, você não... Para a gravação. Não existe outras opções, vai ser só esse ponto. E uma coisa que foi um baita de um banho de água fria foi isso. Não vai ser uma pessoa só que vai ser compatível com você. Porque se a gente parar pra pensar, tem gente pra caramba nesse mundo. Sim. As conexões que a gente consegue fazer, as pessoas que eu consigo conhecer por sua causa e vice-versa, ou as pessoas que eu conheço porque minha avó lava a roupa na casa do ciclano, ou porque minha tia me indicou tal cabeleireiro e lá... Sabe? São muitas conexões e são muitas pessoas diferentes, mas que podem... As coisas boas combinam e as coisas ruins também combinam. Então não é possível ser só uma pessoa que vai combinar com você nesse sentido e que espera e que quer as mesmas coisas que você. Só que a gente como um ser humano de merda, a gente pensa que sim. Eu acho que foi muito porque é ensinado. Eu acho que como a gente tá numa cultura de divórcio, ultimamente, se a gente for parar pra pensar nos meus pais, nos meus tios, são tudo divorciados. Então se eu paro pra pensar nisso, eu fico bem desiludida, mas ao mesmo tempo eu fico pensando também, nossa, mas... Realmente. Não, não, não... Não vou... Eu acho que a lição que ficou pra mim desse banho de água fria foi não vou ceder quem eu sou e as minhas crenças e os meus gostos pra caber na vida de outra pessoa. E a gente é mutável, né? A gente não cresce em volta de uma caixinha e é só isso. A gente expande, a gente muda, a gente evolui, a gente faz coisa filha da puta, a gente faz coisa boa. Então, tipo, não é algo limitado. A gente tá o tempo todo se mexendo, a gente tá o tempo todo... A gente não tá estagnado. Sim. E até trazendo essa questão, que a gente é mutável, há relacionamentos, há vida, há o adulto, até a Didi falou essa frase pra mim, que eu estava tendo crises, assim, ah, eu odeio a minha vida, nossa, pipi, 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 que ela falou da frase de um dos nossos livros favoritos, Compatíveis à Vida Invisível, de Ed LaRue, que eu não vou lembrar o coach certo, mas... Tem conforto na solidão. Não é não sei o que de ser esquecido? É? Não sei agora, eu não lembro, mas eu lembro dessa frase. É basicamente isso, da gente se sentir confortável, sabe? E se sentir ok em ser... Se puder soltar na quarta, tá tudo bem, entendeu? Pronto. Eu vou usar essa expressão, porque ela tá sendo, tipo, minha base, assim, essa grande diva. Ser adulto não é fácil, mas é muito gostoso viver. A sua adultice é muito legal. Descobrir quem você é e o que você gosta. Descobrir quem você é. E viver com essa verdade. Exato. E, assim, é muito uma vibe, clipe Blank Space, que você, de repente, você fica surtadinha da cabeça. Sim! Sabe? De repente, você fica com o rímel borrado e querendo matar e esfaquear um bolo branco. Sim. A gente toma o nosso café de vez em quando superfaturado. Exato. A gente planeja, a gente não conclui ainda, mas a gente planeja viagens, a gente se visita, a gente descobre... Isso aqui é muito bom, isso aqui é muito verdade. A gente descobre, na vida adulta, que o poder aquisitivo que vem com o trabalho é só pra satisfazer aquilo que a gente mais queria na infância. Comprar as roupas que eu queria, comprar as maquiagens que eu queria pra aprender a usar, viajar, ler pra caramba. Exato. É, ler aí já. Ah, ter livros. Ter livros. Ter livros. Mas é muito isso. Tipo assim, quando você era criança e acordava no sábado de manhã pra tomar todinho de manhã assistindo sábado animado, é pra aquela criança. Ah, vou chorar. Ana Karu querendo fazer tatuagem do Coragem Cão Covarde. Entendeu? Eu amava ele. Ana Karu assistindo Bela e a Fera todo fim de semana. Porque... É muito interessante porque... O Rick querendo ser a barba. Dá pra ver que a gente não muda muito. A gente amadurece. A gente amadurece. Mas o que a gente gostava ali na infância, o que a gente se divertia... É Coragem Cão Covarde. Meninas Superpoderosas. As Trigêmeas. É... Como é que é? Os Sete Monstrinhos. É... Aquele dos dragões lá. Ah, neninha dos dragões. Ah, nossos corações. Ah, eu não assisti esse, não. Era... Eu desejo, eu desejo. De todo o coração. A Terra dos Dragões. Nossa, nenu. Era do... Futura? Cultura? Sei lá. Então, tipo... É interessante a gente... Adultiferar. E descobrir que, tipo... A gente só tá revisitando as coisas que a gente gostava quando era pequeno. E se permitindo isso. Porque antes... Ah, mãe, eu quero essa blusa das meninas superpoderosas. Depois a gente volta pra comprar. Entendeu? Então, tipo... A gente agora tem a possibilidade de fornecer isso pra gente. Sabe? Então... Às vezes esse fornecer é uma sessão de terapia? Sim! Nossa, sim. Sim. Mas... É bom. É bom. É bom. Você chora numa terça à tarde sem motivo aparente? Ou às vezes com motivo aparente? Sim. Mas passa a meia hora de você estar sorrindo. Em ligação com a sua melhor amiga. Beijo! Fatos reais. Próximo tópico. Próximo tópico no nosso jornal das bookredes da vida real. Porque bookredes é que a gente tá falando de nada de livro, né? Agora a gente ia falar sobre machos de livro. Machos de livro. Expecatativas que a gente cria talvez lendo machos de livros e comparando com a vida real esses machos. Que basicamente é tudo um bando de bosta. Assim, ó. Pra eu não soar muito iludida, eu não fico esperando que o cara haja da forma como os caras dos livros agem. Obviamente. Mas o que eu acho interessante nesse processo pra juntar com o tema do autoconhecimento que a gente tava falando, é que enquanto eu tô lendo o livro e eu percebo que o cara faz algo que eu gosto e eu tento imaginar isso e não fica cringe na minha cabeça? Não fica vergonha alheia? Tipo aquele que eu tava te falando? É, no off. Tipo, por exemplo, o meu livro favorito da vida, né? Todos os caminhos me levam a você. O cara faz uma coisa que a personagem principal nem precisou pedir. Ele só viu que ela gostava em alguma conversa que eles tiveram ou algo assim e ele foi lá e fez pra ela. Atos de serviço. Eu já percebo, nossa, eu, a minha linguagem do amor é essa, né? Então pra mim, alguém chegar pra mim e fazer isso, eu fico, ah, então, olha só. Então é algo que eu busco, mas que eu não espero. Se vier, é lucro, mas se for compatível nesse quesito, ótimo. Milhões. Então eu não deixo a expectativa literária se imbuir tanto, né? Até porque a gente tem aí dark romance, a gente tem bully romance, a gente não pode romantizar esse tipo de coisa. Mas assim, sobre homens em geral, eu sinceramente, bem sinceramente mesmo, quando eu entro em aplicativo de relacionamento, eu me sinto uma carne exposta no mercado. em que a pessoa vai olhar, ah, gosto, não. E eu sinto que eu faço a mesma coisa quando eu tô olhando os perfis, eu tô olhando como se eu tivesse uma sessão, como se eu tivesse olhando uma sessão de atacado. Sim. Aquelas revistinhas que a gente recebia quando era pequeno do mercado, as promoções da semana. Sim, exato. Aquilo ali. E é um tópico em terapia. Porque eu sou, eu fico, eu fico com um pouco de receio e preconceito de entrar em aplicativo porque eu sinto que ali a coisa é muito rápida. E eu sendo Demi, eu não consigo criar essa conexão ali na hora de você conversar meia hora e já sair com a pessoa. Eu não tenho essa facilidade. Então, na minha cabeça, criou esse preconceito com aplicativos que eu não consigo. Eu baixo pra ver como é que tá, mas eu nunca consigo desenvolver algo a partir disso. Então, na minha cabeça, eu fico nutrindo a ideia de que eu vou conhecer a pessoa, a pessoa, em algum lugar que não seja aplicativo. Só que o problema é, eu me esforço pra isso? Eu vou nos lugares pra possivelmente conhecer alguém interessante? Não. Então, eu não me ajudo. De forma alguma. Sem se apedrejar. Vamos se abraçar. Não, não, não. Eu não tô me crucificando por isso. Sim. Mas é algo que eu sei que eu não tô fazendo. É a realidade. É algo que eu preciso exercitar. Porque como é que eu... Eu não vou... Eu não tenho como ficar criando a expectativa de que o cara... O cara é certo, vai bater na minha porta pra trocar o meu chuveiro. Não! Exato. Mas aí, eu acho que assim... Pra você ter essas vivências, você realmente precisa... Sair de casa. Sair de casa. Mas até... Enfim... Eu vejo esse ponto de aplicativos muito... Literalmente, o nosso iFood de ser humano, sabe? Horrível utilizar esse termo, mas é um iFood de ser humano. Mas sabe o que eu vi? Eu vi muita gente insatisfeita com o aplicativo e muita gente saindo. Eu vi que tava virando uma onda real isso. É? Das pessoas apagando o aplicativo. Pelo menos, alguns vídeos que eu vi na rede vizinha falando sobre isso. Que as pessoas tão cansando desse formato. Que era muito implementado até então, mas que saturou. O tipo de conversa, o tipo de conexão. Porque por mais que seja uma conexão com outra pessoa, é uma conexão rasa. Você não consegue aprofundar muito. Você cria essa falsa sensação de conexão. Não necessariamente de conexão, mas de proximidade com a pessoa, de intimidade. É uma falsa sensação, realmente. Porque, tipo, você troca um... Oi, tudo bem? Tudo bem. E você? Tô bem. Ah, legal. Ai, como é que foi seu dia? E aí, você conta o seu dia, a pessoa conta o dia dela. Exato. E, de repente, você já tá vendo outras pessoas no seu catálogo do iFood pra você conversar. Sim. E aí, não tem essa conexão real. Não tem essa profundidade naquilo, sabe? Isso tanto da pessoa que você tá conversando que tá fazendo a mesma coisa, que você está fazendo naquele momento. Só que o tópico também, dentro do tipo de aplicativos, é que é muito cansativo você conhecer pessoas. Nossa. Já é cansativo você se autoconhecer. Conhecer uma pessoa nova é... De forma natural. De forma... Não, eu acho que... Porque quando eu tô no aplicativo, eu sinto que é completamente moldado. Moldado. E é isso que cansa. Parece que não é um interesse genuíno, porque você já sabe que a pessoa tá no aplicativo com o interesse de alguma coisa. E é isso que cansa. Não tá sendo você conhecendo uma pessoa aleatória na fila do pão. Se eu conhecesse um cara na fila do pão, eu não saberia nome, eu não saberia idade, eu não saberia o que ele está procurando, eu não sabia se ele é solteiro ou não, eu não saberia se ele gosta de carne ou não, não saber com o que ele trabalha, não saberia nada. Então, é muito diferente, porque no aplicativo, esse é o tipo de informação que já é entregue. Sim. Então, a gente já sabe com que intenção que a pessoa tá aqui. Porque eu tento ser um pouco intuitiva nessas horas. Eu não vou dar match com uma pessoa que não quer algo que seja compatível com o que eu quero. Então, eu acho que por ter esse formatinho já, pra mim não parece ser tão genuíno. Sim. E eu sei que é uma visão errada, porque eu sei que tem casais que dão certo pro aplicativo. Sim. Então, tipo, é uma visão muito preconceituosa minha do aplicativo. Mas é porque eu também vejo que eu preciso me esforçar pra fazer o contrário. Pra sair de casa, pra comprar um pão. Conhecer uma pessoa numa padaria. Então... Mas eu acho que, tipo, são variáveis da vida. Sim. Eu acredito muito em que, tipo, quando vai acontecer, isso acontece de alguma maneira. Seja você estando em um aplicativo, seja você esbarrando a pessoa na padaria. Sabe? Vai acontecer. Você vai criar uma conexão com aquela pessoa em específico. Eu acredito muito nisso da energia e tudo mais. Sim, 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 sim. É... Mas é muito isso que você falou, do tipo, a gente vê um catálogo... Mas pensa. Se eu tivesse nesse momento de conhecer a pessoa, você tá falando de energia, etc. e tal. E eu tô no aplicativo e eu tô me deparando com diversas outras pessoas e aí eu acabo perdendo contato com essa outra pessoa. Eu pensei nisso ontem, sabia? Antes de dormir. É? Imagina, sabe? Tipo, imagina que eu tô conhecendo um cara que... É um cara que possivelmente poderia ser muito compatível comigo, mas porque eu tô conversando com outras pessoas também, eu não tô dando a chance de genuinamente conhecer essa pessoa. Exato. Nossa. Não é um rolêzão. É um puta rolê. E é por isso que eu fico nessa ideia de que não. Eu só vou conhecer alguém, não. Isso é uma visão muito errada, mas, ah, eu só vou conhecer alguém se eu sair de casa. Ao invés de não. Isso pode acontecer por aplicativo também. Sim. Obviamente que a outra fala com preconceito também. Não sei que tipo de pessoa tá ali. Não sei se com essa onda que tão falando que as pessoas tão saindo do aplicativo, quais pessoas vão sobrar ali? São pessoas de boa índole? São pessoas boas? São pessoas que genuinamente tão querendo alguma coisa? Sim. Então, aplicativo é um tópico sensível. É um tópico foda. Porque eu sinto que eu preciso me mexer. Eu posso tá ali, eu posso, enfim, conversar, trocar ideia. Mas que eu também preciso me mexer pra ele não ser a única porta de entrada. O único meio. O único meio, exatamente. Só que eu não tenho me esforçado pra isso. Mas eu acho que tipo, por exemplo, eu, Rick, né? Eu sempre... A doutora Fernanda, uma grande diva, a nossa heroína, tá? Ela... Ela falou, Rick, você fala que é isso que é aquilo, mas você é da galera. Eu, como assim eu sou da galera? Ela, você gosta de sair. Você gosta de interagir com as pessoas. E eu fico, ah, eu sou tão tímido, não sei o que. E eu sou mais quieta, eu sou mais na minha. Mas se você chegar e conversar comigo, eu começo tipo... Igual um piru. Eu sou tímida até eu conhecer a pessoa. Exato. E aí, tipo, nesses últimos tempos eu andei me permitindo ir em balada. Fui em balada, tipo, sozinho. Fui muito com o pensamento de, tipo, vou beijar alguém. No final das contas, eu não beijei ninguém porque eu não queria, sabe? Aquilo de fato. Eu só realmente tava naquela questão de ir me autoconhecer, o Ruvo, dançava o bebê pra caramba. Mas ali eu poderia criar uma conexão de amizade com outras pessoas, entende? Então, tipo, eu ando me permitindo nesses lugares, mas aí que tá uma quebra de expectativa pra você. As pessoas não se permitem conhecer outras pessoas presencialmente. Ah, isso eu sei. Então... O tanto de vida que eu vi de mulher reclamando que, tipo, deu médico cara. Não combinaram de sair nem nada, mas eventualmente se encontraram em algum lugar. Tipo, sem combinar. Foi pro acidente, o cara não chega. O cara não chega. Eu sei que vai vir, provavelmente, o pensamento de, ah, mas a mulher podia chegar. Mas, sabe? É foda. A gente tá vivendo numa onda de que tá todo mundo desinteressado por todo mundo. Porque o acesso tá muito fácil. Você tem muita opção. É verdade. Você tem DM do Instagram. Não no sentido de, não no sentido necessariamente de onde você pode conversar com a pessoa, mas porque tá muito fácil você ter acesso a novas pessoas. A todo momento. É muita informação. Então, eu acho que você não consegue nutrir muito interesse por muito tempo, porque logo outra coisa te rouba atenção. Obviamente que não é todo mundo, obviamente que eu não tô generalizando, mas que tem sido algo, sabe? Tipo, uma troca muito fácil. Ah, e já não me agradou isso aqui nessa pessoa. Próximo. Sabe? Então, tipo, não tem a... Acho que tá tudo muito... 8 ou 80? Tá 8 ou 80. Não existe mais um meio termo de, não, vamos continuar se conhecendo. Tudo bem. Não, eu vou continuar conversando com você, mas eu também vou conversar com essa outra pessoa aqui. Entendeu? Então... Aí eu tô falando muito amargurada. Que horror. Você que tá assistindo esse vídeo, provavelmente, se está ou esteve em aplicativos, comenta aqui embaixo as suas experiências. Porque... Pô, cansa. Cansa. É muita dedicação pra conhecer essa pessoa. É muita dedicação. E é por isso que agora nós somos do time Friends to Lovers. Friends to Lovers. Tópicos. Você já conhece a pessoa. Sabe como ela é. Sabe a rotina. Sabe a rotina. Ai, mas eu tenho medo de acabar com a amizade. Foda-se. O relacionamento é uma amizade. O relacionamento é uma amizade. Então, eu sou Stan de Friends to Lovers. Enemies to Lovers também. Ah, não. Mas é muito difícil acontecer na vida real. Ah, na minha aconteceu. Vocês eram inimigos? Aham. É muito difícil hoje em dia. Ser inimigo da pessoa. E aí você percebe que você também é atraído por ela. Mas sabe o que eu acho? Quando você tem a pessoa como uma inimiga, você é atraído por ela? De alguma forma? É que é muito... É uma linha muito tênue entre o ódio e o amor. É. Sabe também? Mas eu não digo sobre, tipo, questões pessoais minhas. Mas eu digo, tipo, num sentido... Às vezes quando você fica, tipo... Aquela pessoa desgraçada... Você tá pensando nela. Você tá pensando nela. Não, mas eu sinto que, tipo... Pra você se colocar numa posição de rival ou de inimigo... Tem que ser o quê? Mercado de trabalho? Você vai ser rival em quê? Você vai ser inimigo por causa de quê? A pessoa batendo o seu carro? É. Eu não tenho carro. Já tô com o seu carro. Não, também não. Mas, tipo, sei lá. Se você tá tentando de bicicleta... E um outro cara te atropela com a bicicleta... E você tá num dia ruim. Você vai ficar... Ai, seu filho da puta. Não sei o quê. De repente, vocês acabam o quê? E aí, ele chama você pra um encontro pra reparar. Ah, eu tô fanficando já. Faz sentido. Eu vou me deixar até atropelada com o bicicleteiro. Não, obviamente. Tópico de fanficar. Ai, meu Deus. Ah, eu me permito, gente. A expectativa que quem tá criando sou eu. Quem vai ter que lidar com ela quebrada depois sou eu também. Então... Ablou. Não é? É isso. Gente? Enfim. É isso. Ablou. Ablou, ablou. O que eu vou fazer? Temos aqui a Evelyn Hugo, experiente em relacionamentos. Queria. Queria. Ah, você tá quase. Ah, mas sabe o que isso me deixa bem desesperançosa? Tipo, porra, se não deu errado com essa galera. Aí eu falando como se fosse muita gente assim. Mas não deu certo com esses caras. Eu fico pensando, nossa, mas será que no fim das contas quem tem algo errado sou eu? Não. Ou é só você exercitando... Ou é só eu tendo um dedo podre. Mais ou menos. Porque tem um ali que salva. A gente sabe que o olho salva. Ah, sim. Saudade dele. Enfim. É, de todos os ex-boyfriends da Ana Karoeste, realmente... Teve um que brilhou. Teve um que brilhou. Teve um glow. Mas... Te dando um fecho aqui ao vivo no vídeo. Tá? Que eu já esqueci o tópico. Que a gente tava falando. Relacionamento? Ah, sobre você se sentir desesperançosa. Pode ser que você tenha o dedo podre? Pode ser? Ou não? Pode ser porque você... Deixa eu falar! Pode ser porque você não deixa com que as outras pessoas ultrapassem o seu... O seu limite. Como assim? Do tipo... É isso que eu quero. Você não vai ultrapassar isso. Você não vai passar por cima disso. Ah, eu deixo a pessoa da peneira passar? É isso? Pessoa ruim que não é compatível? Ah... Faz muito sentido. Faz muito sentido. Então não é você que é o problema. É eu definindo o que eu gosto e o que eu não gosto. E deixando pessoas que não são compatíveis com essas expectativas passarem. Uhum. Entendi. É, não. Isso já foi tópico na terapia. Isso é real, né? Por exemplo, eu sou muito romântica. E isso pra mim foi um tópico em que eu me recusei a aceitar por muito tempo. Porque eu fazia muita conexão com a ingenuidade. Uhum. Com a infantilidade. Com algo que não. Você vira adulto. Você não pode ser romântico. Você não pode gostar de x, y, z coisas. Como se não. Virou 20 anos. Quer dizer que agora você tem que mudar completamente sua personalidade pra caber nessa caixinha aqui. Então por muito tempo eu acreditei que seria assim. E por muito tempo eu neguei essa minha veia romântica. Essa minha veia antiquada. Mas que hoje em dia eu preciso abraçar isso. Então eu vou gostar se um cara me trouxer um chocolatinho. Eu vou gostar se o cara mandar um bilhetinho pra mim. Você não pode chegar... Isso já foi tópico também. Você não pode chegar na frente de uma possível pessoa com uma listinha. E aí você... Ah, isso aqui tem. Isso aqui não tem. Isso aqui tem. Ah, se você não tem isso aqui, quer dizer que eu não quero. Mas no sentido de... Existem coisas que são intrínsecas. Existem coisas que vão ser da pessoa. Existem coisas que são intrínsecas da forma como você se sente amado. Da forma como você demonstra. E do seu gosto pessoal. Sabe? Então não levar isso como regra. Existem preferências mais superficiais que você pode deixar passar. E existem as mais intrínsecas. Que eu acho que pega muito mais no intelectual do que no físico. Sim. Com certeza. Então tipo... Saber delimitar o que é o superficial e o que pode passar. E o que é o mais profundo. Por exemplo. Um exemplo de superficial. Ah, eu quero um cara que goste exclusivamente de rock. Gênero rock. Eu não gosto de rock. Então pra mim não faz... Tipo, se no fim das contas ele gostar de música clássica... Se no fim das contas ele gostar de Jorge Mateus... Tá bom. Não é algo que eu vou terminar por esse cara por causa do gênero musical dele. Não. Entendeu? Agora eu vou terminar com o cara. Porque ele... Sei lá. Ele... Me traiu. Vou. Entendeu? Então são coisas mais intrínsecas. Ah, eu não perdoo traição. Ótimo. Coloca isso estabelecido. Entendeu? Eu quero um cara que não sugue a minha energia. Eu quero um cara que não espere que eu molde a minha vida pra caber na vida dele. Mas sim um cara que tenha consciência de que não. A gente vai dividir uma vida. Então quer dizer que vai ter coisas novas entrando aqui. Vai ser a minha rotina misturando com a sua. Vai ser os seus amigos misturando com os meus. Vai ser eu indo conhecer a sua família. Mas você também indo conhecer a minha. A coisa do combinado. Sabe? Os dois dando 100% ali. Chutei. Perdão. E é isso assim. Tipo... É isso. É isso. Foi uma boa conversa. Foi uma boa conversa. É... Nos siga para mais dicas. De garotas delusionals. Mas com um pezinho na realidade. Porque é necessário. Que é necessário. E com a terapia em dia. Façam terapia, gente. É muito bom. É muito bom. É sério. É um dinheiro que você tá investindo ali todo mês. Mas é um investimento que você fala. Não. Isso aqui é pra mim. Importantíssimo. E não é aquela besteira que todo mundo fala. Ai. Você vai ficar falando com uma pessoa. Algo que você poderia... Não. Gatas. É uma pessoa que estudou pra isso. É uma pessoa que... Como posso dizer? Vocês já amassaram alho? O psicólogo faz isso. Pega o alho que é o nosso cérebro. Amassa. Pra fazer aquele arrozinho gostoso. Depois. É exatamente isso. A terapia é isso. É muito bom. Um arrozinho com alho. Enfim. Sim. Não é? A gente é macetado pra que isso possa gerar coisas gostosas. A gente é amassado igual um aço de pão. Porque aí a pessoa... A gente vai se moldar da forma como a gente deveria ser moldado. A partir do que a gente vive na terapia. Adoro falar em metáfora. É isso. Pra indicar o terapeuta. É isso. Bom. É isso? É isso. Esse é o papo. Falando pra caramba. Quase um podcast. Isso. Teremos conteúdo no seu canal? Talvez. Vamos ver, né? Vamos ver se a gente vai estar com disposição depois de falar por uma hora. Ah, e você sabe que eu gosto de falar. Eu já tô na cafeína, então. Tá tudo bem. Mas é isso, galera. Fiquei muito feliz. Espero que vocês tenham gostado do Rick aqui. De estar aqui. Espero que tenham gostado dessa conversa. Vamos trocar ideia aqui nos comentários. Eu acho interessante nós, jovens senhoras, conversarmos sobre esses temas por aqui. Exatamente. Então, se você gostou, deixa seu like. Se inscreve aqui embaixo. Se inscreve no canal do Rick, que vai estar aqui na descrição também. No Instagram dele, etc. E é isso. A gente se vê semana que vem. E é isso. Meu beijo de vocês. Se cuidem. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.